Aí ó, velho, tá rego ó, tome, vamos ver, ó lá, beleza, faz uns blocos e soca na galera, nossa, que deu, não, fugiu, velho Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aí Não é NXB, porém algo relacionado, cara, estamos aqui no nosso Shinobi Strike, beleza, que é um jogo de Naruto aí pra PC, consoles e tudo mais aí, tá Não jogo mobile, só pra deixar bem claro, e temos aqui então o Ishq, rapaziada, tá, o personagem que chegou recentemente aí Inclusive pra galera que não viu, eu testei em live com a galera, só que tava morrendo de sono, eu não consegui prestar muita atenção no skill dele, cara Então partiu ver como que ele vai funcionar aqui no joguinho, cara, se bem que eu já tô meio que por dentro, como é que funciona o skill dele, tá Mas mesmo assim, cara, é um personagem bem interessante, rapaziada, gostei demais do que tá utilizando ele aqui Se a galera quiser, eu faço até uma comparação com o NXB sobre o Naruto Barion, beleza, que no caso o Naruto Barion aqui você pode escolher como teu mestre, tá Pra você aprender as habilidades dele, mas acho que é só comprando, mas mesmo assim tem como você usar o personagem pra brincar com ele nas partidas lá, beleza Mas o foco de hoje aqui então é o Ishq, tá, nessa versão aqui, da hora pra caramba, né, cara E a voz do cara, o voizeiro do Jinguem, mó fera, né, quer ver, ó É, se bem que eu não tô escutando o que você tá falando não, mas é isso aí então, cara, beleza Eu acho que eu não vou conseguir fazer esse treinamento ultra secreto aqui, porque é só na base do Kaskai, tá E aproveitando que a gente tá aqui, rapaziada, vocês podem ver que eu tô utilizando até a roupinha lá Que é a do Sasuke, beleza, Sasuke Lua Vai chegar pra nós antes de ver em breve aí E tem também, no caso, o rostinho da Kurama, beleza Que eu, cara, fiz tipo um mesclado aqui Vamos na Sakura Rapidex, que é que eu consigo mudar, né, velho Pra mostrar pra vocês como é que funciona a roupinha do Naruto também, Naruto Sol, tá Da hora demais Entrar na instalagem, vamos entrar nessa instalagem pra estralar um tapa na orelha Beleza Roda a manivela lá pra mim Roda a manivela lá, tela preta, rapaziada Beleza Verificando se aí tem que mudar a aparência É o seguinte Não, não é que não, enfim Não é que não, mano Se eu não me engano Ah, tá Mudar equipamentos de batalha Longa distância Beleza Aqui eu consigo mudar a roupa, né Aqui, ó Aí tem as roupas, tá ligado Olha lá, roupas de aniversário de 20 anos de anime, tá Aí você pode ver que tem duas do Sasuke que eu já coloquei E se eu colocar do Naruto Tá vendo, ó Aí fica a roupinha completa do Naruto, cara Da hora demais, hein Acho que eu até deixava essa daqui Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica a do Sasuke também, cara Tá vendo, ó Ah, na verdade já tá aqui, né Acho que Como é que faz mesmo, cara É, roupas, beleza Ah, tá É a parte de cima aqui Aí, ó Essa daqui é a do Sasuke completo Olha a Suzano, cara Olha lá Fih, olha a animação que fera Pô, essa roupa do Sasuke vai ser muito da hora, cara No NCB Mas como eu já tava desse jeito aqui Eu vou deixar do Naruto completo, tá Porque eu sou um cara de gente boa Meu Deus do céu É pra... Ah, tá Tem que apertar o RL1, cara Eu sou meio por forte Aqui é pra dar Você não liga não, tá Mas olha pra você ver que da hora, véi Roupa do Naruto também Opa, sol Decompensa Beleza Então eu vou deixar o personagem desse jeito aqui Tá Mas o esquema É usar o próprio personagem lá, né, cara O Whisky Será que eu consigo jogar um multiplayer com ele, cara Na moralzinha Será que dá Vamos fazer um teste ali Porque se eu não me engano Se eu for jogar uma partidinha aqui agora Eu consigo utilizar o próprio personagem Pra mostrar pra você Como é que funciona Tá Vamos falar com ele aqui Tá A Caxeira que passa as missãozinha pra nós Missão em solo Treinamento Não é pra fazer um treinamento Eu vou brincar com ele, cara Treinamento básico Tipo, só pra nem brincar mesmo Teste de missão Que mais que tem de bom aqui? A classificação D Tá Exercício de roubo de sinos De resgate samurais Cara, pra fazer uma missãozinha Só pra brincar com o personagem mesmo Tá ligado Eu acho que eu consigo fazer a boa Beleza Tem como mudar o personagem aqui agora A galera explicou pra mim Uma funçãozinha de batalha Isso Tem como selecionar ele aqui Olha o Whisky Tá vendo Atoitachi Yamato Sasuke Naruto Saku Vamos colocar ele aqui então Ahn Tá Antes de começar a partida Lista de jogadores 1-1 Ah, tem como iniciar a missão O que eu quiser Beleza Só pra falar um negócio pra vocês aqui Olha lá O Injutsu número 1 Do Whisky Que chama Jutsu oculto Sukunahikona Que eu não sei o que é Na verdade eu sei o que é mesmo É tipo Será que é tipo o portal que ele faz lá? Não é Tem o Karma também Em Jutsu 2 Ahn Tem o Jutsu Substituição Que é o Salto no Espaço e Tempo Que é tipo aquele teleporte que ele faz Esse daqui eu sei o que é E tem também o Jutsu oculto né Que é o céu da vasta escuridão Que é aqueles Bro Que ele lança nos caras Mó da hora Cara Então Pode ir brincar com ele? Vamos lá Beleza Iniciar a missão Vamos dar um ok aqui E tá É uma missão offline Só pra negar os golpes Do personagem rapaziada Cara Mas o joguinho que é legal Cara A gente não mistura aqui Pra galera que tiver É Pra galera que tiver interesse É um jogo bem legal Pra quem curte o Naruto Só que Só focado na PC né PC e consoles Olha o olho do Ish Esse cara me inventa Cada olho hein Não compensa Mas é legal O personagem é bem quebrado Galera que acompanhou eu No caso o anime Boruto Sabe né O tanques rapazinho do trabalho Até chegou o balião né Até chegou o balião E desceu um porreste dele Mas assim É um personagem quebrado Cara Tá Essa parte aqui É pra salvar os samurais Mas o que eu quero é mais Dois Ish Que se compensa Temos dois Ish Aqui então E eu vou ficar Cara Não vou nem entrar lá ainda Acho que eu posso Vim um pouquinho pra trás Pra mostrar pra vocês Tá Ó Derrota seus inimigos Já eu desço lá Tá Ó Primeira coisa Os caras Os caras me deixaram o saco Aqui mano Sai fora Pera aí Vamos dar um rolezão aqui Talvez não deixaram o saco ainda Tá É o seguinte Ó Temos golpe aqui Tá ligado Esse foi o golpe básico dele Beleza Irmão Os caras vão dar sucesso Tá aí fora Beleza Ó O golpe básico dele Ele lança tipo um estaquinha pra frente Tá ligado Da hora pra caramba Deixa eu dar mais um rolezinho aqui Tá Tem o primeiro juts dele Tá Que é com o R1 que você faz Ele vai pra cima do cara Tipo Ele é o velho do cara Ele vai pra cima Se ele conseguir acertar Ele tem uma segunda ativação Tá Temos o olho dele também Se o cara ativar Tipo Se o cara tá caindo na maior Ele consegue ativar Tá ligado Ó Ó É Se bem que não deu tempo Você derrotou todos os inimigos Não Não derrotei ninguém não Ai meu Deus do céu O cara é foda Não é porque eu disse que não É porque não deu tempo Eu tenho que mostrar pra vocês A estaquinha Como é que faz estaquinha mesmo Ah Tá Pode crer É Deu pra ver que ele tá com a estaquinha ali Mas eu usei o golpe Tá ligado É porque é meio complicado Mostrar pra vocês aqui Vou montar Tipo Salvar Atacar não É salvar os caras Né Samurai voltou ao normal Beleza E agora Salva o samurai Beleza Agora pode tretar com os caras Né Ah não Tem que ir lá em cima Lá né Beleza Cara Joguinho que é interessante Mano Né A movimentação dele Tudo mais Aí Vou salvar Esse jogador também Beleza Ó Se eu usar o R1 Que eu vou mostrar pra vocês Espero que deu errado Né Pode aqui Vai Pode aqui irmão Pode Pode Segunda ativação Tá vendo Aí usa os estacos de longe Cara Da hora A partir do mesmo que o cara Atacar o 100 Quando você ataca esse Negócio do olho ativo Você consegue teleportar pra trás Fazer a estaca Aparecer dentro do cara Que é o poder do Do Isk Né De fazer as coisas Aumentar Tipo assim Ele deixa as coisas Muito pequenas E aumenta do nada Tá ligado Beleza Vamos pra cima do cara Aqui Puxamos ele Aí tem a segunda ativação Também Não Na verdade Isso não tem Tem Eu não lembro Cara Não parece que tinha Cara Beleza Taquei esse taquinho ali Acho que você tipo Marca do cara Né Se você conseguir acertar O negocinho E agora Eu só não sei como é Que usa Quer ver Beleza Foi muito rápido Os cara Os cara matam sozinho Cara Embaçado Nossa O Isk Salvando o samurai Vai nessa Né Cara Vai nessa Também Cara Tem mais alguém Pra salvar Aqui agora Salve o samurai Tem mais gente Pra salvar Então Cara Eu sou meio Licto aqui Galera Não se desliga não Tá Nossa Se eu usei um negócio De pulo O cara pulou Em nenhum lugar Compensa Mas só pra galera Ver mesmo Como é que funciona Mais ou menos A skill do cara E tu vai continuar De carregado Cara Eu não consigo acertar Os cara Na parte da estaca É dos estacos Que eu tenho Pode crer Agora eu tô sem Vamos tentar Com o próximo cara Aqui Mas meu cara Cancelou meu golpe Mas o negócio Da estaca É fera Imagina Que é pela ação É tipo um counter Tá ligado E eu não consigo Usar o samurai Ah Agora eu usei Nossa Foi na sorte Cara O samurai Dele é o teleporte Tá ligado Eu falei errado Beleza Ó R1 Não Mas dá sossego Ah Agora acertei Estaca É É Ele tá com as estacas De longe É tipo Tem mesmo Entendeu Bem parecido Ó Os caras Estão Arebentando Eu Vem Nossa Silão Tem os golpes aéreos Também Ele tem o segundo Golpe sim Eu lembro Lembro certinho Quando você usa o R1 Ele aparece em cima Do carro Com o teleporte Também Tem o negócio Do espaço-tempo Que ele faz ali Obrigado Ó fera Tá Tem que salvar O samurai De novo Beleza Salvo os samurais Mas tem que pegar O negócio da primeira Meu Deus do céu Pegou a remedeira Cara Eu queria usar o bloco Vocês viram Como é que funciona É tipo a ultimate Entendeu A ultimate Tá quase carregando Pegou já os negocinhos Agora já era Vou salvar o samurai Aqui Cadê Que mais Tem mais samurai Aqui pra salvar Tem sim Cadê aqui Ah tá lá Beleza Yes Yes Ó que da hora É Movimentação insana Muito bom né Vé Pra verdade Beleza Vai vai pra cima Beleza Ó lá Ele manda o cara Pra longe Cara Mas agora não tá dando certo Eu usei essa skill Acho que os caras morrem Muito rápido Entendeu Não são problemas Beleza Agora eu usei Beleza Mó da hora Beleza Cara Os caras morrem Muito rápido Olha lá Aí mandam pra longe Os caras morrem Não Mesmo assim Porque você não te vá A segunda vez Tá escrito Mas ele dá tipo Um teleporte Em cima do cara Que é coisa Eu coloco vocês na tela Também Lá da live A parte que eu fiz Mas é Você devutou todos os inimigos Beleza Tem como salvar Mais a galera de novo Tem Beleza É Essa é a missão Mesmo rapaziada É ficar salvando os caras É Beleza Salvei todos os samurais Cara Basicamente Sempre funciona Tipo assim É mais na parte De espaço Tempo Fazer as estacas Mas e o bloco Né cara Ficou faltando o bloco Então acho que vou ter que fazer Uma missãozinha mais Mais complicadinha Na moralzinha Vamos ver se consigo fazer Podia tentar pegar Fazer uma Uma missãozinha Cooperativa Entendeu Que os caras não morrem Tão fácil Ou que dura mais tempo Pra mim conseguir usar Ultimate E mostrar pra vocês Cara Mas que jogo rápido Jogo rapdex Eu posso usar os personagens No Acho que é só pra brincar Né Que eu acho que lá no PVP Tá ligado Que eu não consigo usar Mas seria legal Né cara Seria bem interessante Porque o dia que eu joguei Que a galera Os caras criaram Uma partida pra mim Nessa parte aqui De cooperativo Você tá achando Uma partida cooperativa Aqui cara Pra derrotar a Katsuki Né Se eu não me engano É uma partida bem longa Aí dá pra fazer a boca Olha Beleza Conseguir pergaminho E dar Pergaminho de qualidade Parece Pergaminho de qualidade Vou falar aqui Que nós temos Cacaxi Pá Mas Fiera Eu quero mostrar O bloco pra vocês Missão cooperativa Vou entrar Aleatório Selecionar missão Não Vou tratar missão Ele é uma missão aleatória Vamos ver se alguém Tá criando uma partidinha Ali mano Vocês juntou a equipe Tá Vamos selecionar o ex-capidão Aqui antes que dê ruim Beleza Tá Tá 3 barra 4 Se não conseguir achar O 4 barra 4 Ali já fica de boa Depois vai andando Um rolê aqui Né cara E eles criaram Esse esqueminha aqui Mó da hora Também Esquema festivo Você pode ver que tem O Sasuke e o Naruto Ali em cima Era pra caramba Também Ah não Deu erro na rede Que sacanagem Tá Tentar de novo Lá Falou que eu não estou Mais em nenhuma equipe Então vou tentar De novo Aqui Será que eu caí Da sala Será Tenho quase certeza Que aconteceu isso Mesmo Cooperativo Aleatório Beleza Vamos ver se consigo Entrar Você juntou a equipe 3 barra 4 De novo Tá Vamos torcer agora Pra dar certo Ultimate 9xb Beleza Rodar a manivela Dá pra mim Dica sobre bases Número 2 Não saia da área Senão o medidor Vai diminuir É mesmo Que esse cara Que esse cara Que parece que Entende Não saia da água 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 Por favor Roda a manivela Dá pra mim É porque tá Agora é online Demora um pouco mais Também O PC tá quase estourando Aqui Barulhão Mas bem que vocês não escutam Mas tá mal barulhão Aqui Beleza Proteja o portão Da vila É médio Vai sobrar pra mim Beleza Olha lá Estou desossando Mas tem só 3 pessoas Aqui Eu tenho barra 4 Nossa Beleza Vamos lá Defenda o portão Com sua vida Sai fora Olha esse taquinho Tá aqui Esse taquinho Tá Tem que ficar aqui Pra proteger O portão É bom que nós testem ele aqui Então Tomara que eu consiga usar Isso tudo certinho Quanto tempo tem que ficar aqui Você precisa proteger os portões Com sua vida Pra que eles não entrem Beleza Opa Já puxamos o cara Olha lá Agora sim Dá um teleporte Pra cima do cara Dá uma voadora Tem essa taquinha também Beleza E tem isso aqui Se os caras atacarem na hora Ele Teleporta Mas é Os caras são Que bichão né O cara tá vacilando Opa Nossa Tá atacando o portão Nossa Lascou Beleza Vamos aumentar esses caras aqui Tá louco Pô Mó da hora Essa missãozinha de proteger aqui Mó terra Nunca tinha feito Como é que tá a vida do Opa Tô meio na orelha Como é que tá a vida Nossa Ah tá Agora eu tô chegando a vida do portão Beleza Vai defender né Mas é pera Cara Isso aqui ficou bem interessante Rapaziada Dá pra usar o golpe zero aqui Ah Errei mano Esse bem E sentar na frente do portão Será que ele bate linha aqui Bate aqui vai Ah lá Ah pode ver Esse cara estaca Ó Interessante Nossa Mas é muito bicho E tô enxergando mais nada Quebrar o controle Ah Eu quero ver o bloco Nesses caras Vai arrebentar Ó Essa missãozinha é embaçada É O vagabundo Próxima vez Vai Eletrocutar Eletrocutar A sua Ó Madrido Tá louco Nossa Só um cadarinho aqui É só um cadarinho Seca Bate aqui vai Bate aqui o trouxão Deforagem né Da hora cara Pera hein Cara não tem ninguém Bate lá não né Beleza Ó A pequena da cozinha Vem cara Tô precisando de ver a vila Fazer o portão da vila Como é que é Parece que eu tô dentro da vila Ou tô fora Porque você tem que proteger Pros caras não vão entrar mais ali Será Dá pra ver daqui né Deixa eu ver Não dá pra ver Ah O que que tem aqui O cara vai sondar o lugar Ao invés de proteger o portão Ah Tem mais de um portão Pode ver Tô chegando aí Estou chegando Nossa Oh da hora cara É gente Pode ser que ele faça uns golpes Desse jeito mesmo Entendeu Ele teleporta Chega na voadora Negócio da estaca também Entendeu Ele pode usar esse esqueminha Aqui do olho Também na hora que ele quiser Já aparece a estaca do cara Bó pera O ataque base dele Pode ser até aqui Mais ou menos Um, dois, três Já para ali Entendeu Sem essa estaca final Mas pode ser que ele se coloque também Então dá pra Dá pra galera Utilizar bastante coisa Inclusive Deixa eu parar Antes de começar O cara conseguiu passar Ó tem um cara lá dentro Ó o cara malandro Como é que ele passou ali Joga a bunda Cadê Beleza Mexe a matoleira ali Vamos partir Voltar pra lá né Missãozinha interessante Pra testar ele Eu quero testar ultimate Cara Eu quero fazer ultimate Bem que eu já vim live Mas eu tava meio Né Meio sonolento Acabou que eu não consegui Ver direitinho Vacilão Só ninja vacilão Que isso cara Beleza Ó da opa Da opa A play dele Qual era Esse é o Ishki Pior que chegou Chegou primeiro Aqui Se tivesse Tido mais um banner De personagem Lá no MCT Poderia ter sido Porque a temática Desse banner Foi o Sasuke Versus Shigen E o Naruto Barion Os dois que enfrentaram O cara praticamente Mas calma Aqui com o Boruto Karma Rekitsa Então A temática Foi a luta contra ele Né Cara Esse aniversário De 5.0 Olha os caras Olha lá Você bate E os caras nem sentem Olha lá Os caras vão as portas Pera aí Baixa Vai Baixa no portão Vai o Asilão Toma Olha lá Parece que todo mundo Tá em volta Toma também O esqueminha Tá quase carregando Ultimate É um negócio bem demorado Mesmo Mas não é conseguindo Soltar nas costas Aí ó Carregou Tome Vamos ver Olha lá Beleza Fazer uns blocos E soca na galera Nossa Bugou Bugou Olha lá Vai cair no monte Que da hora Você pode mirar Beleza Olha que da hora Vamos ficar bem aqui Para ir mirando nos caras Nossa Vai ficar caindo até em mim Tá louco Olha lá No grandão Agora acabou Da hora Até bugou Até bugou Mas foi fera Foi fera Esse bicho vem pelo homem Tá louco Vai Toma Aí ó Acho que deve ser o último Não é possível O cara é grandão Nossa Vem tá chegando Nos outros bichão Violento aqui Ah Tem um negocinho Que dropou no chão Que eu fiquei Enchei o Ultimate Mais rápido Vou ficar meio de 1 Nessas partes também Para ver se eu consigo Mais rápido o Ultimate Cara Mas até bugou Até bugou Vem Yes Yes Toma na orelha Toma na orelha Isso Não aguentou né Magrão Beleza Vamos pegar isso daqui Vamos pegar isso daqui também Vamos revitalizar né Cara Onda 2 Grupo 1 Nossa Só tem mais ondas aqui então É vamos até finalizar Essa partidinha aqui Vamos ver se não vai ficar muito longo Também né Eu já mostrei o que eu queria mostrar né Mas vamos brincar vai Vamos brincar Vamos rir Vamos rir Toma Vamos lançar juts Meu Deus Toma também Agora eu subi o portão Que nem eu tenho que segurar bem Cara Vamos fazer que é uma missão bem longa Essa missão sim Vamos rir Vamos rir Toma Desce Vai Acertei de longe É isso que eu dei carrega aqui rápido Dá pra carregar mais rápido aqui indo Carregando jutsu né Meu Deus Yes Parece que quanto mais você bate Mais gente mais rápido também Impressão minha Tem pressão minha né Acho que tem pressão minha mesmo É o cara falou Depois pode ir lá pra cima dele Você fica Travador É isso que eu aqui no sub-strike Você tem duas tipação né Acho que depende do personagem também né Não é tudo o personagem que tem esse esquema não Ó o ultimate já tá pela metade Eu caio mais rápido agora Beleza Só tá aqui vai o slow Passar um balcão comigo né Boa Deixa eu botar mais aqui ó É uma só velho Top hein É quanto esse limite mais magro Pelo menos a mata É uma só Deixa eu botar mais magrão Dá um avalador aqui Beleza Ó podia dropar aqui Negocinho azul de novo né Pra não soltar mais ultimate Desse cara aqui Beleza Tá louco Ô o negócio não acaba véi Tá louco É muito inimigo véi Cê é louco Ô cê é louco Tome Fechou Ganhar mais um minuto Agora é o Onda 2 Grupo 2 Caraca Eu vou só terminar essa partida aqui Pra galera né Pra deixar os caras na mão Mas basicamente Eu podia mostrar dele aqui Do personagem Um pouco não é o outro mais uma vez Na verdade né Se ele ficar muito grande também né Porque é mais um link pra testar Ó brincar com o personagem sabe Mostrar pra galera aí Como é que ele tá aqui no De novo strike Para ter uma noção Como é que ele vai chegar no N B Beleza Amorou velocidade parece É só de encostar velho Ah o cara atrapalhou mano Malandro Esse negócio dele é da hora Se ativou Digamos que o jutsu visual ali né O jutsu ocular Aí os caras atacam Se ele vai Ele teleporta pra longe Ainda dá destaque no peito desse cara É legal mesmo Beleza Jogue Ó da hora Já arremessa pra cima Já atravessa Nossa 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 Deve ativar mais uma vez Daí lá Deve ativar muito de vez Se você não acertar Da hora velho Acho que bugou esse negócio aqui Ine possível Após ficar ativando Nossa Era o voador Bugou esse negócio aqui Nossa Travou tudo Ah Brincou velho Já era Eu acho que vou finalizar desse jeito aqui Mano Crashou o jogo Eu crachei junto Serão mesmo Rapaz Então basicamente É só o No caso Ishiki 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 Otutsuki Beleza Só vou fazer uma previsão pra vocês E mostrar como é que ele tá no Substrike Beleza Pra galera ter uma noção Como é que ele vai chegar lá no NCB E deixa pra lá nos comentários também Que vocês acham que ele vai ter de debuff Se vai ser um personagem Que vai ignorar a evasão no ultimate Que seria muito apelão Porque hoje em dia os caras Não na ultimate Mas alguma skill Que consegue tirar a evasão do inimigo Tá ligado Porque os caras Digamos que o meta atual Tá bem pai nessa parte de evasão Porque você não consegue acervar os caras Entendeu Se vai ser um personagem quebrado Com novos Né A nova mecânica E quem sabe É que nem os caras agora Desse aniversário Os caras Conseguem tirar Digamos que Invencibilidade da ultimate Será que vai ser do mesmo knife Ou até mais roubado Dependendo ali Entendeu Então basicamente Isso funciona Então tamo junto Falou rapaziada E esse é o Whiskey Então da hora cara Ficou bem interessante Snoop Strike É um jogo bem interessante Então Cara quem quiser jogar Com pinhas PC e consoles Então basicamente Isso funciona Então tamo junto Falou rapaziada E é nóis E deixa pra lá nos comentários O que vocês acharam Também do personagem Aqui nesse jogo Valeu Tchau